Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal, dessa vez uma aula de filosofia, começando os nossos estudos sobre o Descartes. Pessoal, o Descartes é figurinha super carimbada no vestibular, certo? Isso daí é indubitável. Aliás, indubitável será uma palavra que eu vou repetir várias vezes nessa videoaula, porque é uma expressão que o Descartes costuma usar com bastante frequência. Ele tem, então, a sua presença no vestibular e ele é autor daquela famosa frase Penso, Logo Existo, que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Se conhece o significado já é outra coisa, mas se não conhece também não tem problema, porque irá saber agora, esperamos, com as duas aulas que nós teremos sobre o Descartes, eu espero que vocês compreendam finalmente o que significa o Penso, Logo Existo, do Descartes. E, de uma maneira mais abrangente, o Descartes é o pilar da filosofia moderna. Ele é considerado o fundador da filosofia moderna. Ele não é só, simplesmente, gente, alguém que forneceu bases para que se pensasse, ou para que se pensassem, depois Descartes, a filosofia moderna. Ele é, propriamente, aquele que inaugura a filosofia moderna. E, quando a gente fala em filosofia moderna, a primeira coisa que deve vir à mente é a ideia de subjetividade. Certo? Então, o que isso significa de maneira mais clara? É com a filosofia moderna que nascerá a ideia de sujeito. É isso. Certo? É com a filosofia cartesiana que nascerá a ideia de sujeito. E, quando a gente fala em sujeito, automaticamente, nós temos que falar no seu oposto, que é o objeto. Certo? Então, pela primeira vez na história, no século XVII, particularmente, é a partir do século XVII, a partir da filosofia do Descartes, que se inicia aí já muito bem fundamentada a epistemologia, epistemologia ou teoria do conhecimento. Ou teoria do conhecimento. Aí você fala assim, mas peraí, irmão. A gente não estudou teoria do conhecimento do Platão, teoria do conhecimento do Bacon, teoria do conhecimento do Aristóteles. É, gente. Nós estudamos, mas rigorosamente, isso que o Aristóteles e o Platão, eles fazem, ainda está no âmbito da metafísica, ou mais especificamente, está no âmbito da ontologia. Para que exista, de fato, uma teoria do conhecimento, uma epistemologia, é necessário que exista um objeto de estudo e, de maneira paralela, um sujeito capaz de conhecer tal objeto. Certo? Esse é o lance. Eu sei que, falando assim, parece que você fala, mas aonde que eu vou usar no vestibular? Se eu colocar lá, teoria do conhecimento do Platão, não vai ter problema. Gente, vamos tentar deixar um pouquinho as coisas menos pragmáticas e vamos tentar olhar do ponto de vista filosófico mesmo. Aqui eu faço questão de fazer uma parada e refletir com vocês de maneira um pouquinho mais rigorosa. Por que isso? Porque nós estamos entrando na modernidade. Uma vez dentro da modernidade, não voltaremos a nada daquilo que foi deixado para trás. Certo? E isso vale, moçada, para tudo que vocês possam imaginar. Seja para a arte, seja para a maneira com que a literatura irá... Seja a maneira com que os temas da literatura aparecerão. E o próprio comportamento, que daqui a algum tempinho aí vai surgir a sociologia como uma ciência nova, como uma área do saber que se pretende dar respostas sobre as interações humanas dentro do mesmo lugar. Então, moçada, eu vou com um pouco mais de cautela aqui, tá? Aliás, as próximas aulas serão um pouco mais cautelosas, um pouquinho mais rigorosas do que o normal, que é na intenção de levá-los mesmo a pensar filosoficamente o que esses caras estão dizendo. Não só uma absorção meio que mecânica. Por quê? Porque o que vem a partir do Descartes é uma infinidade de ideias que vocês podem usar nas redações de vocês. Uma infinidade de temas que vocês podem usar depois nas redações de vocês. Todo mundo sabe, você citar com propriedade, evidente, né? Mas você citar um filósofo na sua redação enriquece muito, né? Enriquece muito, dá uma encorpada na sua argumentação, sem dúvida nenhuma. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre o ambiente mais do que sobre o Descartes. O ambiente em que o Descartes está inserido, né? O ambiente em que o Descartes está inserido. Bom, nós temos, como eu disse lá no início da aula, Nós temos já um ambiente em que a ciência está quase que acabada. Finalizada no seu método. Para quem já conhece, né? Vou fazer um parênteses. Para quem conhece a história da filosofia um pouquinho mais, vai saber que o próximo filósofo que virá é o Sr. Hume, né? E o Sr. Hume, ele irá destruir o método científico. Mas, por enquanto, tudo bem? Por enquanto, a ciência está cristalizada. Ela está pronta. Ela é, indubitavelmente, olha, já foi a segunda vez, vou falar mais umas 30. Ela é, desculpa, indubitavelmente, uma forma de produzir conhecimento e, portanto, uma forma de trazer benefícios ao homem. Toda forma de conhecimento tem como característica básica essa ideia de produzir satisfação, dominação do homem frente à natureza e, portanto, possibilidade de uma vida melhor. Bom, então, a ciência já está acabada, né? Já está finalizada. O Bacon, que nós estudamos aí, o último filósofo estudado, O Bacon, ele tem como mérito, teve como mérito colocar, teoricamente, aquilo que já vinha... Colocar no papel aquilo que já vinha sido praticado, né? Praticado. E o que havia sido praticado? O que estava sendo praticado e o que o Bacon quis e o que o Bacon quis quando ele coloca a teoria dos ídolos. Ele tinha como intenção deixar de lado o raciocínio dedutivo e colocar, de uma vez por todas, o raciocínio indutivo quando se pretende produzir conhecimento. O conhecimento, ele é produzido a partir do conhecimento indutivo e esse conhecimento, esse raciocínio é colocado, é utilizado dentro do método científico. Certo? O método científico, lá com as suas experimentações, observações, recorte da realidade, produção de hipóteses, verificação dessas hipóteses, esse método científico, ele começou a ser imaginado como uma alternativa para o discurso que até então estava em voga. Ou o discurso dominante, o discurso tradicional. E qual que era esse discurso tradicional? Era o discurso da filosofia barra religião. E quando esse discurso científico, ele se comparava ao discurso religioso e filosófico, ele, discurso científico, se mostrava milhões de vezes mais útil à humanidade. E por quê? Porque os resultados obtidos pelo método científico eram resultados palpáveis. E mais do que isso, eram resultados úteis. O que significa resultados úteis? Que eu posso pegar aquele conhecimento produzido e fazer tecnologia, produzir objetos tecnológicos com isso. Então, eu faço luneta, microscópio, faço um monte de coisa. Além disso, além dessa utilidade, utilidade do método científico, se você quiser anotar, eu vou repetindo na medida que falo. Então, além dessa utilidade do método científico, ele tem como outra característica a ideia de publicidade. ele é público. O que significa dizer que o conhecimento científico é público? Significa que todos têm acesso a ele. Desde que, claro, você domine o vocabulário, os termos técnicos. Certo? Então, todo mundo tem acesso. Todo mundo, claro, é sempre muita coisa. Mas quem tem acesso aos conhecimentos científicos e quem tem acesso àquilo que se produziu teoricamente pelo método científico? As pessoas que têm órgãos dos sentidos. Certo? Simples assim. Por quê? Porque todos os dados, todos os materiais, eles advêm daí. Então, desde que você consiga enxergar, sentir cheiro e sabor, beleza, velho, você tem também acesso àquilo que a ciência produz. E mais do que isso, você tem acesso àquilo que a ciência produz e você tem a possibilidade de participar dessa produção. O caráter de publicidade ele se dá nessas duas vias. Eu sou capaz de entender o discurso científico porque, em resumo, ele é um discurso racional e eu sou capaz de participar da produção científica. Olha que puta avanço, gente, na produção do conhecimento. Por quê? Porque quando o método científico é comparado ao discurso religioso, ao discurso filosófico, essa ideia de que nós podemos participar da produção do conhecimento ela é muito limitada. Se nós pegarmos a questão da religião, ela não existe. É evidente. Nós somos seres imortais que estamos aqui tentando dissolver nossos pecados e etc. E o conhecimento ele já está pronto. Certo? E esse conhecimento quem sou eu para duvidar? Afinal de contas, esse conhecimento ele foi dado por Deus. Certo? Então não existe participação nenhuma. O que existe? Existe no máximo uma apologia ao discurso religioso. Certo? Uma defesa, uma propaganda do discurso religioso. O discurso filosófico também é extremamente complicado. afinal de contas, poucos são aqueles que conseguem entrar no âmbito da discussão filosófica, seja por motivos que não venham ao caso, mas poucos são aqueles que de fato participam desse grupo, um grupo muito limitado de pessoas. e, além disso, o discurso filosófico, ele se mostrou até agora, porque o Descartes irá mudar, mas ele se mostrou até agora extremamente particular. se vocês quiserem, me desculpa o anacronismo do termo, mas extremamente intimista. Por quê? Porque a filosofia do Platão é o pensamento de Platão. A filosofia do Aristóteles é o pensamento de Aristóteles. E, para a gente que conhece um pouquinho, vocês já conhecem um pouquinho da história da filosofia, o que nós percebemos? Que vem um cara diz A, vem o outro diz B, vem o outro diz C, e não existe, pelo menos não explicitamente, essa característica de reunir pessoas para trabalhar em um mesmo tema, para estudar em um mesmo tema. evidente, isso daí na época de Descartes hoje está mudando um pouco, tá? Mas, na época de Descartes foi impossível em relação à filosofia. Então, então, velho, olha só, né, como que o pensamento e o discurso e o método científico, ele veio mesmo para destronar esses outros discursos? Sem contar, já ia me esquecendo, sem contar que o discurso científico, ele produz um conhecimento entendido como acumulativo, progressivo. E o que isso significa? Significa que o conhecimento obtido, por exemplo, no século XVI, aqueles que estudarem sobre o mesmo tema no século XVII, terão como ponto de partida os conhecimentos dessa outra época. Ou seja, eles não precisam começar do zero. O cara que inventou o celular, ele não precisou começar do zero. os conhecimentos que o levaram, que os levaram, não sei quem criou o celular, mas enfim, que os levaram à produção do celular, não foi, eles não precisaram começar do zero para ver como que a energia elétrica era produzida. Já tinha uma bagagem enorme de conhecimento cultural, enfim, que possibilitava o sujeito de uma maneira muito mais rápida a criar o celular. E depois você passa para o smartphone, claro, você vai partir daquilo que está dado já, tanto para superar, claro, ou seja, para encontrar os problemas naquela teoria, teoria, quanto para aceitar os pontos em que aquela teoria funciona, corresponde à realidade, ponto final, ponto final. Então, a ciência, gente, ela é um passo, a ciência, ela, no século 17, ela representa o que há de melhor. Não por acaso, no século 18, e até o século 19, o que que você vai ver, né, o que que você vai ver na filosofia, na produção literária, nas artes, nas pinturas, na arquitetura, mano do céu, um puta de um otimismo em relação à ciência. Um puta de um otimismo em relação à ciência. A ciência veio para nos limpar de tudo aquilo que é nebuloso, né, tudo aquilo que ofusca a razão. E o que que ofusca a razão? A filosofia e a religião. Por quê? Porque essas coisas, elas se mostraram ineficazes para uma vida boa. E a ciência, ela se mostrou extremamente eficaz. Evidente, vocês, né, já estão bem crescidinhos. Lá no século 20, vai haver um rebote gigantesco e a e a ciência, ela perderá esse seu trono, né, ela perderá o seu trono. Mas, estamos longe ainda e, né, estamos falando sobre o nascimento desse pensamento e é importante, é importante essa nota, né, a crença mesmo na ciência como a salvadora da pátria. Veja se essa crença na salvação da pátria, ela não está presente hoje. Enquanto não houver a vacina, ainda estamos à mercê da natureza. Não é enquanto Deus não olhar para nós, ainda estamos à mercê do vírus. Ou, enquanto o Espírito Absoluto não resolver baixar aqui na terra e mudar o bagulho, Espírito Absoluto, quem não sabe é sobre o Hegel, tem a ver com o Hegel, então o Espírito Absoluto virá aqui à terra e enquanto ele não virar Covid irá continuar fazendo o que está fazendo. Então, a salvação está na ciência. A salvação está na ciência. Bom, então não é um pensamento tão absurdo, não é um pensamento assim tão absurdo. Bom, 22 minutos, 23 minutos, o que o Descartes tem a ver com essa bagaça? Passou da hora de você perguntar essa questão ou então agora é a hora? O que o Descartes tem a ver com o estudo que você falou? Porque, afinal de contas, a aula é sobre o Descartes. Exatamente. Exatamente o quê? O Descartes, gente, ele tem a pretensão de transformar a filosofia em uma ciência. Ou, vamos falar isso um pouquinho mais rigoroso, para não me pegarem aí descontextualizado, só pega essa frase aí, daí dá treta. O que o Descartes quer fazer? Ele vai procurar, ele vai investigar se a filosofia, ela pode se realizar tal como se realiza a ciência. olha só, e o que que é a filosofia se realizar tal como se realiza a ciência? São esses 25 minutos que nós falamos. filosofia. Ou seja, a filosofia como uma área do saber humano que produz um conhecimento acumulativo, em que todos têm acesso, tenham acesso a seus conhecimentos produzidos, em que todos possam participar. É isso que ele quer fazer. Ele quer popularizar a filosofia. Ele quer tentar tirar a filosofia de um âmbito estritamente acadêmico. Acadêmico não no sentido que nós tomamos hoje como especialistas, diplomados, etc., que conhecem os problemas da história da filosofia. Mas como como um discurso em que poucos têm acesso. Portanto, como um discurso de elite, um pensamento de elite, aquilo que diferencia você de um burguês. O burguês, o burguês, filho, o burguês, ele está consumindo o rococó. aliás, ele irá consumir o rococó, aquela artesinha sem gosto, sem sal, que é só para entretenimento. Afinal de contas, ele não tem entendimento. Já os, vamos colocar assim, os patrícios, eles não, velho. A filosofia é uma marca distintiva. Ela é uma marca distintiva, inclusive, para alguns, ela é uma marca distintiva de nobreza mesmo, um título de nobreza. Então, o Descartes, ele quer ir contra essa ideia, contra, contra, popularizar a filosofia. E aí, quando, então, só que para que ele consiga popularizar polarizar a filosofia, são necessários várias, várias atitudes, certo? A primeira delas seria, a mais, a mais pragmática, é escrever os textos filosóficos na língua dita coloquial. por quê? Porque os escritos, eles eram feitos em, as obras filosóficas eram em latim. O cara era francês, mas estava escrito em latim. O cara era em inglês, mas estava escrito em latim. o Descartes, ele é o primeiro, Descartes, o francês, ele é o primeiro a escrever uma obra filosófica em francês. É claro, ele teve escritos em latim, mas os seus principais livros, o discurso do método e as meditações, elas têm equivalentes em francês. E o que, e o que isso significa? Significa agora que, tal como lá aconteceu, velho, com o Lutero, né? Significa que agora, desde que você saiba ler, mano, desde que você seja francês, tenha o francês como sua língua materna, você consegue entender o que o Descartes está escrevendo. Você consegue entender. Outro passo, né, seria escrever. Além da tradução, escrever de modo simples, né, de modo simples. E o Descartes, ele é show de bola, nesse sentido. Ele conta a sua trajetória intelectual. Então, quer dizer, ler Descartes é super fácil, porque ele vai contar o que ele faz, onde ele chegou, a partir da sua vida. E aí, se você é curioso, você vai lá e vai, né, ter acesso à intimidade deste filósofo. É claro que isso mascara, né, algumas dificuldades, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que a maneira de escrever, ela já muda um pouco. Olha, eu vou contar o que passou com a minha vida. Parece que ele fala assim, tanto nas meditações quanto no discurso do método. O discurso do método, ele é mais ainda autobiográfico do que as meditações. E parece que ele fala assim, vou contar o que aconteceu comigo, tá? Senta aí. E começou mais ou menos assim. Era uma vez, opa, 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 e começa a falar, 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 falar. Certo? Tanto que a gente estuda o Descartes, é no primeiro ano da faculdade, né? Um dos filósofos mais tranquilos para que a gente possa entender. Bom, e aí você fala assim, bom, tudo bem, o cara escreveu, eu já entendi, né? Já entendi que a ideia dele é tornar a filosofia uma ciência tal como a ciência da natureza, eu já entendi, então, que ele quer procurar, ele quer tentar ver se a filosofia ela produz de fato algum conhecimento ou se não produz, se ela é blá, 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 e se for blá, 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 você joga fora, ou então você usa no bar, mas não como produtora de conhecimento. E eu já entendi que o cara escreveu em francês para que eu conseguisse ler. Bom, só que tem um problema, e se eu não conseguir ler? E se eu não conseguir entender o que está ali? E aí, gente, essa é a pergunta, em que a gente vai começar a falar sobre o Descartes. De novo, desculpa essa longa contextualização e agradeço a paciência de vocês, mas eu precisava de todo esse conjunto de ideias, todo esse conhecimento que veio de trás, para que eu conseguisse preparar a cama da melhor maneira, pelo menos, que eu posso, para que vocês entendam o Descartes. O Descartes, ele é peça-chave, ele é peça-chave para a gente entender o restante da história da filosofia, o restante da história da filosofia, e ele também é de extrema importância para o vestibular. Então, a gente está nesse momento, estamos nesse momento com essa pergunta. Eu entendi tudo o que o Descartes quer fazer, não precisa repetir, mas e se eu não entender o discurso do método? E se eu, enquanto leitor, não conseguir entender o discurso do método? Então, é a partir dessa questão, certo? Que nós iremos começar. Descartes dirá o seguinte, lá no discurso do método, eu só vou falar nessa aula sobre o discurso do método, certo? As meditações eu vou deixar para a próxima aula. Então, o Descartes ele dirá o seguinte, o Descartes ele tinha uma certa grana, ele tinha uma certa grana, estudou no colégio Top, sabe? No colégio incrível da época, esse colégio chamado La Fleche. Teve a erudição, teve a formação mais erudita que a França poderia oferecer no momento. E o que ele percebeu? Ele percebeu aquilo que eu disse, enquanto a ciência galopava em seus conhecimentos, a ciência ela fica girando igual o cachorro que corre atrás do próprio ralo. E por quê? Por que todos aqueles motivos que nós já estudamos? Em resumo, porque um fala uma coisa, vem o outro e fala a outra, e fala a outra, e fala a outra, não há, portanto, entendimento entre as partes. Dificilmente um filósofo pega algo do seu, do filósofo antecedente. Normalmente, ele nega e para que ele consiga fazer uma filosofia, ele precisa negar a filosofia anterior pelas bases. Ou seja, eu preciso de fato destruir a filosofia anterior para que a minha possa ser erigida. E era isso que o Descartes via com a história da filosofia. Uma imagem que acho que faz faz sentido é vocês imaginarem a onda do mar, imagina, tem alguém lá fazendo um castelinho de areia, esse castelinho de areia é a filosofia, digamos, atual. Vem a onda e destrói essa filosofia atual. A onda, é claro, é essa filosofia vindoura. E assim sucessivamente, eu vou produzindo e chegamos a um momento em que não existe um fundamento próprio para a filosofia. Certo? Então, esse é o ponto. Verificar se a filosofia produz um conhecimento verdadeiro. Um conhecimento com C maiúsculo. Porque, até agora, nada. Nada. E aí, então, para que o Descartes consiga fazer isso, ele começa, ele começa, ele vai querer, ele vai querer aplicar um, que ele próprio chamará de as regras do método. Ele vai criar um método em que seja possível chegarmos a ideias claras e distintas. Olha só, a filosofia, diz Descartes, não produz um conhecimento claro e distinto. A filosofia não produz um conhecimento tal como as ciências produzem. e isso e eu vou e a minha intenção é das duas uma ou erigir a filosofia como ciência ou seja, a filosofia ela é importante para a nossa vida porque ela produz ABCDE de conhecimentos ou então acabar abolir extinguir da face da terra a filosofia. Olha que sensacional, velho. Ou a filosofia se torna ciência ou a filosofia vai para o lixo. ai gente olha eu 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 fico empolgado mesmo porque velho é é o debate de hoje né é o debate de hoje se eu usasse a filosofia só para associada a psicologia behaviorista sociologia é história mas ninguém quer mesmo que a filosofia seja filosofia né bagulho é louco bagulho é louco ninguém quer a filosofia independente porque se a filosofia for independente mano coitado dos poderosos mas enfim volta aqui é então esse é a ideia do Descartes certo o Descartes vai falar assim bom então para que isso seja possível para que eu consiga né vamos entender para que seja para que a gente consiga ter êxito na nossa na nossa intenção ou seja filosofia 880 para que a gente consiga ter êxito na nossa na nossa intenção é necessário seguirmos quatro passos certo para tudo para tudo na vida para a produção de qualquer conhecimento são necessárias é necessário a aplicação de quatro passos de quatro regras do método que ficou conhecido como método cartesia antes de falar sobre essas quatro regras do método eu vou para finalizar esta aula eu vou comentar a ideia de bom senso que é de extrema importância ela é o pontapé seria é o próximo caminho natural aí da argumentação essa ideia de bom senso diz o seguinte bom o Descartes então ele está preocupado com o erro o que faz com que os homens na 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 possam errar o que faz com que os homens possam é fugir da verdade fugir do conhecimento ou seja como que na história da filosofia o erro ele foi ele ele foi dominado como a história da filosofia ela foi dominada pelo erro e não pelo acerto tal como nas ciências da natureza aí o Descartes ele vai dizer o seguinte o grande problema da filosofia ou da história da filosofia é a ideia do bom senso o que que é esse bom senso bom senso pode ser traduzido aliás o próprio Descartes dirá isso em algumas passagens por razão então o erro nós erramos quando nós não utilizamos bem o nosso bom senso e dirá o Descartes o bom senso é a coisa mais bem distribuída entre os homens o bom senso é a coisa mais bem distribuída entre os homens é claro que quando ele fala isso é de uma forma irônica ele está dizendo o seguinte que não que nós não reclamamos sobre a quantidade quantidade de bom senso que nós temos todo mundo acha que tem bom senso em bom tamanho ninguém vai falar eu não acho que eu tenho bom senso todo mundo acha que tem certo por isso que ele parte desse pressuposto bem é bem da hora mesmo essa artimanha linguística que ele usa o bom senso é a coisa mais bem distribuída entre os homens quando ele diz isso ele quer dizer o seguinte quando nós erramos não é por falta de razão é porque a razão não foi bem aplicada quando nós erramos sobre algumas coisas seja em relação ao conhecimento de uma maneira geral seja em relação a moral etc quando nós erramos enfim nós erramos porque nós não aplicamos bem a nossa razão a nossa razão a razão que está conosco olha já que diferença em relação aos outros porque os outros tinham uma ideia de natureza e de outros aspectos que eu não vou comentar aqui que já foram tratados em outras aulas então o que o Descartes fará o que o Descartes fará na próxima aula é mostrar ou nos ensinar mais do que mostrar ele vai nos ensinar como que a razão deve ser conduzida para produzir conhecimento velho de novo esses essas regras bem ou mal elas já estavam nas ciências o Descartes ele quer colocar esse método aplicar esse método à filosofia à filosofia então na próxima aula nós começaremos deste ponto nós começaremos deste ponto o bom senso é algo partilhado por todos se uns acertam e outros erram se uns produzem conhecimento e outros não é porque não usaram aqueles que erram lógico não usaram bem a razão não usaram bem portanto o bom senso e para ajudar a todos eu vou ensinar as regras para a boa condução do bom senso a boa condução da razão certo gente então é isso muito obrigado pela paciência um beijo para vocês até mais valeu